Como que a Qualcomm se insere nesse projeto do 0800 de dados? Então, o 0800 de dados é um projeto super interessante que a gente já está tocando faz mais de dois anos e que ele serve para dar conectividade para pessoas que têm celular, têm smartphone, mas ainda não são assinantes de dados das operadoras. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que quase todo mundo hoje em dia no Brasil tem ou vai ter celular no curto prazo, mas as pessoas, pelo fato de ter muito celular pré-pago que não usa dados de maneira muito intensa, as pessoas não se beneficiam do celular. Então, a gente tentou pensar como é que a gente faz essas pessoas que têm um telefone, que estão em áreas que são cobertas por rede de celular, como é que elas se beneficiam sem pagar? E daí surgiu o 0800 de dados. E o que faz o 0800 de dados? Ele permite que um terceiro, um patrocinador, um banco, um governo, uma loja, pague o acesso de dados para um determinado serviço. Então, por exemplo, um banco pode fazer com que o meu acesso do celular para o site do banco seja de graça. E o resultado disso foi fenomenal, aumentou bastante o número de pessoas que estão usando e os patrocinadores e os usuários estão bem contentes. Nesse modelo, não entra aí uma questão da neutralidade de rede, de quebra do marco civil? Se pensou bastante, e esse é um assunto super importante. E quando as operadoras implementaram esse serviço, elas garantiram que o pacote, a informação que trafega na rede dos serviços patrocinados tenha a mesma prioridade do que os pacotes que são dos serviços não patrocinados. De maneira que não quebra nenhum dos preceitos, nenhuma das regras da neutralidade de rede. Na prática, o que se tem hoje para ter os 0800 de dados no mercado? Para que o usuário possa ter, o que se tem hoje? Então, tem um grande banco, o Bradesco foi o primeiro que lançou esse produto. Ele faz hoje em dia mais de 10 milhões de transações por dia usando esse modelo no celular, que é de grande impacto. Tem o governo do estado de São Paulo, que já anunciou a intenção de lançar esse produto para o Poupa Tempo. O Poupa Tempo também atende a toda a população de São Paulo, mais de 30 milhões de pessoas, pelo menos uma vez por ano. Então, é bem grande. E tem projetos menores. Tem uma distribuidora de água e gás em garrafa, no norte do Brasil, que está usando esse serviço para... Se você tem um comércio e quer receber um gás, um botijão de gás, uma garrafa de água, você usa esse serviço e consegue acessar sem pagar. Tem agências de emprego usando, tem aplicações na área de saúde, um localizador de farmácias. Tem diversas empresas que já estão se beneficiando dos 0800 de dados. E o governo? O governo está negociando para ter, que inicialmente se possui isso. Como é que está o posicionamento do governo com esse serviço? Então, o governo estadual já anunciou publicamente que vai fazer. O Poupa Tempo, segundo o governo colocou publicamente, mais, acho que metade ou um terço das pessoas que vão ao Poupa Tempo voltam com uma senha na mão. Ou seja, muitos serviços de lá são serviços que precisam ser agendados. E um serviço desses, de um agendador nos 0800 de dados, permite que as pessoas vão ao Poupa Tempo melhor preparadas ou, melhor ainda, nem precisam nem ir, já resolvam tudo o que elas precisam fazer pelo celular. Mas a gente, como o Qualcomm, vê um enorme potencial de serviços em outras entes do governo. Não só o governo estadual, mas governos municipais, governo federal. Imagina, por exemplo, um Ministério da Previdência passando informações sobre a Previdência, representadoria, bolsas, família ou outra. A gente acredita que seria muito positivo para o governo, que reduz custos, para os usuários, para os cidadãos que conseguem acessar a informação de maneira muito mais rápida e pragmática. E todo mundo ia ficar muito contente. Obrigado. Obrigado.